Salve, salve gente boa! Estamos aqui num quadro novo agora do JATV Esportes O Camisa 10 Já pegou o Camisa 10 Então agora nós vamos trazer umas entrevistas que vamos fazer Aqui na nossa cidade, na região E trazer então algumas personalidades do esporte na região Nós começamos aqui a nossa entrevista de máscara Eu vou tirar a máscara, nós estamos aqui com a distância Legal aqui o Zé, álcool gel Estamos tudo certinho Pra nós ficar mais à vontade Sem máscara pra vocês também poderem olhar pro nosso companheiro Tá aqui o homem, gente boa pra caramba O nosso Zé O nosso José, o nosso Galdério lá do Rio Grande do Sul Dos Pampas do Rio Grande do Sul Mas enfim, nós vamos tentar fazer uma conversa aqui Valorizar as raízes do nosso esporte aqui de Rio do Campo Que começou também com o Dr. José Inácio Você veio do Rio Grande do Sul Da qual cidade você veio pra cá E como que tu veio parar aqui em Rio do Campo Conta aí pra nós Muito Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro entrevista Obrigado O do E10 O Camisa 10 Bom, eu vim pra Rio do Campo dia 1º de março de 1977 Todo mundo se lembra da minha Brasília amarela O cor de laranja quando eu cheguei aqui E aí eu vim de Pelotas Porque eu tinha recebido uma proposta muito boa Aqui de Rio do Campo E aí eu vim direto no sindicato E a primeira pessoa que praticamente eu conheci Que fiz amizade Foi o Luiz Klock Interessante que eu cheguei dia 1º de março Às 17 horas E na mesma hora o Luiz Klock assinou a minha carteira Pena que eu não tenho a minha carteira aqui pra mostrar pra vocês E vim sozinho Nunca tinha saído do estado Botei minhas trouxas dentro da Brasília e vim embora Deixei a minha esposa e meu filho lá E depois, 45 dias depois Aí eles vieram E como é que é a tua história no esporte Zé? Você começou a jogar futebol lá mesmo Ah sim, desde os 7 anos eu já jogava futebol Desculpa Lá nos campinhos Meu pai era um pedreiro E a minha mãe lavava a roupa pra fora Mas eles sempre arrumavam o dinheiro pra comprar a bola Eu era o dono da bola E daí eu fui E fui continuar jogando Depois eu fui crescendo E quando eu cheguei Joguei na Vars E depois no Navegantes Futebol Clube Lá de Jaguarão Que participavam dos campeonatos regionais E eu fui fazer teste no Navegantes E aí eu passei Como ponteiro Direito Mas como na época O falecido Everaldo Que jogava na seleção E era do Grêmio E era lateral esquerdo Eu gostava muito Do jogo dele E um dia faltou um lateral esquerdo No Navegantes Nos juniores O técnico Se não quer Tapar o buraco aí Eu disse Ah, eu vou E aí nunca mais saí Sempre continuei lateral esquerdo Jogava na seleção do exército Jogava Em todo lugar que eu fui Eu joguei lateral esquerdo Rio do Campo Campeonato Municipal Campeonato da Liga Insulência Eu era lateral esquerdo E nas ligas? A Liga a gente sabe Que antes dos Campeonatos Municipais Em toda a região aqui Começou Tinha o Campeonato das Ligas Era muito forte o Campeonato de Liga Era quase profissional O pessoal pagava muito Jogador E nós participamos Várias vezes Antes Antes de Dos Campeonatos Municipais Começou os Campeonatos de Liga E daí a gente participou Antes eu lembro De alguns jogos E lembro do Cruzeiro jogando Ficou campeão Chegou perto Chegou na semifinal Chegou meio perto Mas Tinha muitos contratempos No caminho E aí Mas a gente até que foi Mais ou menos A gente jogou Contra Nós jogávamos em Rio do Oeste Jogávamos em Ibirama Assim eu gosto Esse quadro aqui Nós estamos Para justamente Valorizar as pessoas Que começaram o esporte Aqui em nossa cidade E o Zé Inácio Foi Se eu não me engano O primeiro presidente Da Comissão Municipal de Esportes Durante seis anos Aqui de Rio do Campo Seis anos então Mas tu fala aí um pouquinho Dessa história Da presidência Da CME Que é muito interessante É o primeiro presidente Sim Quando eu vim para cá Aqui nós só tínhamos Quadra de chão Lá no colégio E o Ernesto Bernardino Era o prefeito E estava trazendo as coisas Para Rio do Campo Aí ele me convidou Para ser presidente da CME Mas não vinha dinheiro Para a Comissão Municipal de Esportes Aí eu sempre metido no esporte Eu aceitei o convite Tanto é que fiquei seis anos De presidente Da CME Promovendo o esporte Aqui do campo E aí promovia torneios E tudo Eu tinha livro caixa Tudo certo E no fim eu era o presidente Tesoureiro Eu era tudo Quando que tu começou A ser gremista Eu quero que tu me conte Essa história Que tu quase foi Inter Não É que Eu tinha sete anos Estava indo para o colégio E um amigo meu Perguntou Que time tu torces Tu é Grêmio Ou tu é Inter Eu nem sabia Que existia Grêmio e Inter Eu disse Pensei comigo Pô Eu acho mais bonito O nome Grêmio Aí eu disse Ah Eu sou Grêmio E daí em diante Comecei a escutar Jogo do Grêmio E Né E torcei para o Grêmio Zé E o Brasil de Pelotas Tu é de lá Pô Ah sim Que era da diretoria E quando eu fui para Pelotas Eu fui Treinar no Brasil de Pelotas Né Só que aí Depois eu passei na faculdade Na faculdade De manhã e tarde De noite Eu não pude continuar Estava treinando nos juniores Lá Assim como o Almiro Nosso médico O Almiro Jogou junto Com o Dunga Lá em Juiz E eu e o Pelotas Cri ele como goleiro E aí também não pôde Porque a gente tinha que estudar E não deu condições Né Mas eu sou Depois do Grêmio Eu sou Brasil Doente É um time de maior torcida Do interior E é uma torcida Muito fanática Eles ajudam o time Por demais Jogos abertos É Vamos lá Fala alguma coisa Sobre os jogos abertos Esse dia Você mandou essa foto No No Facebook Eu mandei Para o cara De Rio do Sul Porque eles vão sediar Os jogos abertos Agora É É o próximo que tiver Rio do Sul E eu mandei Olha o Rio do Campo Foi lá em 1977 Foi em 1977 Foi exatamente Quando eu vim para cá Eu vim 45 dias depois Vem a Maria Adélia Tem foto aqui né Tem a Maria Adélia Minha esposa E o William Meu filho E eu não ia deixar eles Sozinhos aqui Para nós irmos Jogos abertos Eu não conhecia ninguém Aí eu disse Eu vou jogar Mas aí vocês Tem que ir hospedar Eu e a minha Família no hotel Então eu fui o único Que foi parar no hotel Fui eu Eles foram Depois Eles foram para o colégio Levaram colchão E tudo né E o pessoal Não estava acostumado A jogar em cancha Futebol salão Nem em cimento Quanto mais Lá em Laurentino Que era tábua Não era taco Era tábua E aí nós fomos Nós compramos Uns agasalhos Que na primeira lavada Ficou tudo desbeiçado Mas foi muito divertido E tem várias passagens Somos esses jogos Tanto é que Num jogo lá De futebol salão Eu fiz um golo E o Alírio fez o outro Ninguém mais fez o golo Perdemos acho que De 10 a 2 E o Nessa turma Quase ninguém parava De pé na quadra Resvalava Porque não estava acostumado O que ficava em pé Era eu Do Floresta Eu quero que tu conte Nós Nós sabe que o Floresta Foi fundado em 1986 Você e eu E o Genesi Fizemos uma equipe Pra tampar buraco E acabamos ficando campeão E a gente concentrava Na tua casa Lembra? Exatamente Eu quero que tu conte Essa história aí Eu vi o rambo lá O rambo Primeiro rambo Foi na concentração Eu ainda jogava A minha casa Era muito confortável Era uma casa grande Aí lá na garagem Uma garagem grande Tinha churrasqueira Tinha piscina E tinha televisão E a gente assistia Através do Videocassete Filmes Os jogadores ficavam Concentrados lá Pra não se desgastar Na noite E essa era a nossa Concentração lá O Zé O 1981 Foi o primeiro Campeonato Municipal E foi promovido Pelo Cruzeiro da Serra A diretoria do Cruzeiro Eu já joguei também E daí Dali pra frente Depois vim pra cá Mas Você acha O que Se Não tivesse tirado O campo de futebol Lá do Do Cruzeiro Não tivesse desmanchado O campo Hoje o nosso clube Ele não estaria melhor Mais estruturado Se tivesse ficado Futebol Eu acho Com certeza Porque Eu acho Que foi um pecado Ter Desmanchado o campo Sem nós Ter outro campo Pra jogar Nós ficamos muito tempo Sem ter um campo De futebol Né É E o nosso campo ali Olha Eu acho Que podia ter continuado Ali Ter feito a A sociedade Em um lugar Que era antiga E Arrumado o campo Feito o muro Feito Colocado o grama Boa Iluminação E olha Zé Nós vamos Queremos contar contigo No esporte Continuar Brigando por isso Nós vamos te convidar Mais vezes Pra ir no programa Também Muito obrigado Mesmo de ter Participado Dessa Dessa nossa conversa Foi curtinha Mas eu acredito Que já dá Pra o pessoal Ter uma ideia Da importância Tua Pro esporte Aqui Na nossa região Aqui No nosso município Então Pessoal Era isso Hoje Né Eu acho Que Pra nossa estreia Do 10 Aí Do camisa 10 Muito obrigado Um abraço A todos Até lá Então